Hoje o vídeo vai ser apresentando o meu Thanatos, sim, um personagem que eu peguei e eu não jogo com ele. Por quê? Normalmente, quando eu estou no platina, a galera bane bastante no platina e quando eu chego no diamante, eu bano o Thanatos e fazendo com que eu não possa jogar com o Thanatos, né? Então, dessa vez eu não vou banir o Thanatos e devo enfrentar o Thanatos. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo-canal do Nen, Sun Cell Weekly, fazendo aquela semana de todos os SS-EX do Banner. Chego a vez do Thanatos, que ainda é exclusivo de Banner, é um personagem que eu acho que vale muito a pena de upar. Esse aqui é a minha build, tá? Ele tem uns SS-EX até legais, mano, esse caso eu sou bastante líbido nele e não usa ele. É, a gente perde a graça porque eu sou mais porque eu tenho jogado com ele para não enfrentar ele do que jogar com ele enfrentando ele, né? Ele limita muito as minhas estratégias de formar pontos. Eu coloco o Banner nele, esse aqui é o meu set de Cosmos, que tá no nosso Thanatão. Então, bora lá usar o Thanatos e fazer gameplay com ele. Então, aqui o nosso oponente, ele utiliza um Thanatos, então a gente vai fazer o quê? Vamos banir o Kano. Aí, quando eu faço isso, o Banner no Kano, eu já penso em algum time para usar contra o Thanatos, né? Então, bora fazer esse time que eu utilizo aqui para banir o Junho, beleza? Não banir ninguém aqui no meu set. Então, essa aqui é a minha build. Tem o Fado aqui, beleza? O Junho não joga na roda da 1, né? Não passa assombração para ninguém. E aí fica a Sussa na rodada 2, assim, dá para dar duplo turno para o Mil. E na rodada 3, dá para dar, né? Duplo turno para o Hada, se ele estiver vivo ainda, né? É uma longa trajetória até a rodada 3, né? Aqui quem está sendo protegido pelo Shiryu é o Tanatos e o Shun-MN. E o Kano vai sobreviver e o cara pode colocar aí o Hado, não ligo. Focar o borboletão, não ligo. O cara pode congelar também no Tanatos, aí eu já ligo. Bom, agora sabe como é? Nossa, cara! É muito derrubado. Vamos aí, ó. Vamos fazer isso com o meu Shiryu. O cara joga primeiro. É tipo Mil quando é o Tanatos. É uma coisa bem paia também, o que acontece na nossa vida. Olha, tá ali na flor. Ele tá com os contínuos bem alquecidos também aqui, né? Acho que eu vou tentar já eliminar o Biog aqui dele. Já virou lenda. Depois do Tanatos vai virar lenda na rodada 2? Vai virar lenda na rodada 2, vida séria. Deixa eu pensar aqui. Mas vai pro Kano mesmo, né? O Kano só pra ficar tirando a curinha da galera e tal. Então talvez essa luta seja uma luta de utilizando o meu Tanatos, mas vendo o Tanatos do oponente jogar. Talvez possa ser isso. Vamos ver aqui. A galera tá reclamando que o meu Tanatos tem 10k de ataque bônus, mas não é nem 10k de ataque bônus, não é não? Vamos ver quanto que tá o meu Hada aqui. O meu Hada tem um ataque F e tem menos ataque físico. Na série que era o meu Mildo que tava jogando, eu nem percebi que era o meu Mildo que tava jogando, gente. Pô, ninguém me disse. Mas é porque ele tá de cristal de fogo também, né? Por isso que ele tá mais forte. Mas vamos lá. O Kazarim, dá um F5 aí, Kazarim. Vamos ver. Pelo menos ele não ativou o meu Mildo dele ali. Agora está de roca. Mas bom, o Alperdista ele tá bom de ativar bastante, né? Mas pelo menos o meu Kano ali já arrebentou. Vamos lá, nem pra pensar. Acho que eu vou tentar afinalizar o Pogit dele, hein? Não faz isso comigo, não? Tá de quimera, né? Beleza. Ah, meu Shul já pereceu, coitão. Meu Shul já pereceu, o Botanato também já vai perecer. Ele pereceu bonito, coitado. Ok. Vamos ver o que que acontece aqui. Poxa. Ah, não, velho. Ele ainda vai ficar na forma de Kazu? Então vamos dar só ataque base aqui, né? Talvez dano nenhum, né? Como vocês puderam ver. Mas realmente eu faturei, né? Caramba, olha a diferença do dano do rado do oponente com o meu rado, hein? Você tem 10 mil. Duplo ataque ainda. Então, como vocês puderam ver, Thanatos venceu, né? A luta. Porque Thanatos, realmente, é um personagem muito bom. Então, vamos agora para a segunda luta. Espero brilhar um pouquinho mais, né? Porque foi tenso. Ah, não, velho. Estou enfrentando o cara com cinco, velho. Nada a ver. Cadê o suelo, né? Que bom. Então, vamos ver aqui. Beleza. Vamos atacar o que? Atacar o Guayap, sim. Mas o Guayap está ali, ó. Bom, gostei aí da hora do Chinsuaki super-ecer. Já dá para dar para o turno com o Miro e tal. Aqui no grão. Também vou continuar a arcar o Guayap, sim. Bom, vamos lá. Ah, deixa eu pensar aqui. Marcar o Tarap mesmo. Cheeen, Nebira! E aí, eu vou jogar aqui no canato. Aqui no canato. Aqui no canato de loucura, né? Que eu gosto de jogar com o querido, é um curandeiro, né? Poderia ser talvez no lugar do... Eu já usei esse time que no lugar do Bomboletão colocava o Otisheus. Os vídeos bem antigos eu fazia isso. Mas enfim, vamos ver do que que esse Miro está. Esse Miro está bem estranho aqui, não sei como ele vai ativar o ponto meridiano dele. Vou eliminar esse Shun aqui, que esse Shun vai incomodando. Não, não há mais tempo. Não há mais tempo. Shilky Vine. Eu quero que você tenha um lugar. A gente vai ativar aqui na barrinha. A gente vai ativar aqui na barrinha. Não, não há mais atenção. Aqui, velho, não tem quem atacar. Bola atacar o Shun pra tirar a vida do Shiryu, né? Porque aqui quem atacar vai curar, né? É muito Tanatos em campo, então eu vou guardar a energia aqui. Deixa eu proteger o Tanatos. Vai tancar aqui o meu Shiryu aqui. Vou colocar então aqui no Shun. Tá, beleza. O meu carinha já vai transformar. Vou ter que eliminar aqui. Eu tô pra eliminar o Shun, o M&M do cara, né? Pra parar com essa escuralhada dele. Pro meu cano começar a ser efetivo. Tá, beleza. Será que ele desistiu? Não, né? Pô, ficou bem favorável ali. Eu acho que ficou muito favorável isso ali pra ele. Mas eu ainda vou focar o Shun dele. Show minha barrinha ali, show de bola. Toma aí, ó. Vai lá, eliminar ele pro Shun. Faz o ataque. Pronto, eliminamos o Shun. Agora ele tá no back nessa escritiva. Agora ele vai... Ah, como o Tanatos ele dá ataque... Eu posso dizer... Ataque dano real que não pita, né? Aí prejudica bastante o desempenho... Do Milon, né? Não, ajuda. Ela tá com 6x ainda. Vai pra 8 agora, nossa. Vai pra 8. Ah, tinha que ter mais um, velho. Só ajuda a Kaka. Vamos ver se eu já consigo eliminar esse cara aqui. Assim que o meu Tanatos cair, ele dá ataque em Ares também. É a força de poder. Vamos lá, Maile! Deixa eu pensar aqui no que que eu faço. Vou pensar... Tiro e eu vou usar a cura dele, né? Então, acho que eu vou deixar aqui no... No borboletão. Caraca, ele segurou o salvo também. E aí, Renuí, seja bem-vindo. GG, eu não sei não, hein. GG, eu não sei não, hein. O medo dele, ele vai dar... Acho que ele está aqui em Ares. Agora eu vou usar... Abre a força de esse Shun. Abre a força de finalidade. Mas aí eu vou tentar colocar aqui... A ceia, os negócios... Ah, ele está confiante. Nosso oponente está confiante. Abre a força de finalidade. 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 Já está com todo mundo. Nossa, só para de atacar, cara. Abre a força de finalidade. Agora eu vou tocar com o Shuru mesmo. Vamos ver se alguém já está com o Shuru. Abre a força de finalidade. Vamos lá, aí eu vou pegar. Infelizmente meu... Ele pereceu ali. Eu GG de novo. Ativa ali, que bom, beleza. Calma. O chum dele eu acho que ele vai me levar. Com 12 negócio ainda. Se você for no chum, não está nada ainda. Não tenho dúvida que é o chum do chum do chum. Se o meu chum faz tudo 5, eu te eliminava. Se o meu chum faz tudo 5, eu te eliminava, mas então se o chum do chum é passivo, ataque nível 1. É isso. Parece que não é outra coisa que sobrou. O Tanatos, eleito com muitos o melhor personagem, como vocês puderam ver, ele venceu. O meu oponente venceu utilizando o Tanatos, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido a vaga do vídeo de hoje. E vai ser aí amanhã o Odisseus e teremos também um vídeo especial jogando com todos os deuses. Do banner, né? Então os 5 SS mais um EX aí, para encerrar essa programação de deuses aqui no gameplay da semana, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Para mais vídeos que vocês estão ligados, tem alguns indicados no nosso CACs. Esse daí na tela. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!